Os homens pensam que mandam em casa, não mandam merda nenhuma, as mulheres mandam, e então em casa mandam, os homens vão pôr café, para ver os amigos, lá em casa, lá em casa mando eu, eu é que mando lá em casa, anda embora, Ricardo, já vou, caralho, elas mandam, e em casa elas põem, o gajo pode pensar, ai vamos pôr ali, é como elas quiserem, o gajo, mas sei para tomar café e voltar à casa já está tudo mudado, num dia se vê a casa, tudo mudado, o alto de entrada, eu, ei, abri a porta da casa de banho, tudo mudado, tu olhinhas gordadas, com as iniciais de nona, a combinar com as cortinas, umas merdas de porcelana, com pétalas de flor, que é para dar cheirinho, e eu entrei e disse, que bonito, eu nem vou cagar a tica, e há uma coisa que os homens pensam, deixa de comprar aquilo, no meu tempo, eu sei que era difícil, era uma vergonha, que só vimos à venda aquilo na farmácia, e é uma vergonha, porque, na farmácia, que eu disse, pode estar cheio de gente, nós estamos ali, à espera, uma conversa, com toda a gente a falar, quando nós nos chegamos ao balcão para fazer um pedido, toda a gente se cala, assim, deixa-me ver o que é que é um homem, era uma vergonha, era, quero uma caixa de preservativos, um gajo, que também, um gajo até dizia, sigela, xl, essa coisa, não é? E depois de dois nós em casa, esse gajo, hoje em dia, felizmente, temos o supermercado, vocês têm aqui, continente? Pingo doce? Contigo, então, pingo doce, não tenho? Por mim, então, que é horrível, sabe porquê? Que eu disse, à farmácia, eu não vou, vou ao pingo doce, e é aquela cobra que a gente quer fazer rápido, para o pessoal que está atrás de nenhum lugar, e eu disse, só vou, agora uma caixa de preservativos, ninguém vai ter, passo na caixa, e sabem quando nos acontece aquela merda que é, eu só queria fazer aquilo para fazer a compra rápida, e vai a passar no leitor de código de marcas, Pum, pum, não me está a ler, começaram a ficar numa fila atrás de mim, olha o que ele está a comprar, olha, olha, já se safou, olha, pum, pum, já vim pegar e ajudar para mim, pum, a menina à chamada, à assistência, a pegar a caixa de um xacomai, não é vergonha, você me põe a me achar, pior que isso, acabo de comprar um artigo e ela vai querer saco, eu disse, não, menino, obrigado, não é preciso que ela não é assim tão feia, Eu sou o Lelia, eu fui Nikita, eu fui juntos, você me amarei, você me amarei, você me amarei, você é minha possessão, eu sou o seu obsessão, não me amarei, você me amarei, você me amarei, Eu sou o Lelian Eu sou o Lelian Eu sou o Lelian Obrigado.